Oi gente, tudo bem? Eu resolvi fazer esse sketchbook tour pra mostrar pra vocês aqui o que é que tem dentro dessas páginas desse sketchbook de aquarela. Esse é um sketchbook pequenininho, quadradinho ele é da Miolito E aí... Vamos lá, né? Eu dificilmente faço alguma coisa na primeira página porque eu sempre tenho medo que fique feio ou que alguma coisa dê errado e aí logo na primeira página eu quase sempre deixo as primeiras páginas dos meus sketchbooks em branco Aqui foram alguns estudos que eu fiz com cinzas óticos com azuis e marrons e aí eu espero que tenha esses robozinhos eu cheguei a postar no Instagram inclusive aqui tem mais esses aqui são estudos de água eu acho que eu fiz pra a turma do curso regular de aquarela lá do estúdio aqui foram estudos mais gráficos de representações de água de piscina especialmente quando eu tava com o projeto de uma história em quadrinhos que eu tive que terminar inclusive não é mesmo? mas ela se passa numa piscina e aí eu testei várias possibilidades aqui tem mais inclusive pra saber qual que eu tinha gostado mais acho que essa foi minha favorita no fim das contas, né? que é uma visão meio de cima aqui estudinhos de volume essa aqui é legal porque é o tipo de coisa que eu não mostro no Instagram mas são tentativas de fazer um passarinho só com manchas sem desenhar sabe? sem sobrepor camada tudo usando a técnica úmida e aqui se você olhar eu faço as anotações um milho sobre um milho sem secar aqui foi quando eu soprei pra fazer esse efeito do rabinho e aí eu vou marcando com o coração os que eu vou gostando vamos lá aqui são mais tentativas vocês perceberam que eu faço várias tipo várias, várias até chegar no resultado mais ou menos próximo do que eu quero pois é outros estudinhos eu acho que esses aqui eu fiz assim que eu comprei as tintas da Lucas que eram quatro tintas bem específicas que eu comprei separadamente aí eu quis testar mas eu sempre tô anotando aqui as cores que eu usei o método quantos pincéis eu usei acho que tudo registradinho esse aqui eu fiz quando eu tava lá em Jaraguá do Sul no começo do ano passado e lá tem o Parque Malvi e é lindo super arborizado eu fui com os meninos do Estúdio Blanca pra gente fazer uma aula de campo e aí esse foi o meu resultado esse aqui eu pintei quando eu tava lá também eu acho que foi pra testar o pincel no reservatório que eu tinha comprado mais estudinhos de árvore mais estudinhos de água na verdade eu acho que esse aqui é de céu agora eu tô em dúvida mas são todos com essa história de fazer a mancha bem fluida eu acho que esses aqui são de cenário com o mar é sério, o mar mais uma vez, ó eu faço vários até chegar no resultado que eu quero esses aqui eu fiz testando os lápis de cor metalizados que a Bervent me mandou e aí eu fiz tanto ele seco como eu fiz tentando diluir também e aqui eu fiz uma sobreposição pra saber como é que ele se comportava no papel preto essa postagem tá inclusive no blog é... eu não sei pro dia que esse vídeo vai se ele for pro YouTube eu vou deixar o link na descrição pra vocês verem estudinhos de florais com vidro aqui era pro curso de aquarela também do estúdio e o foco era o vidro então vocês vão ver aqui as plantas elas estão mais a forma de manchas, né mais abstratas e tal estudinhos de cores de pele eu tô gravando essa postagem no blog já faz um tempo, né enfim aqui são algumas finalizações feitas pela Julia Pinto lá na turma de aquarela ela escolheu o que ela queria finalizar e aí fez com o Nanquim mas aqui também, ó eu anoto todas as cores que eu uso e eu faço os testes antes também, ó pra saber se tá no tom que eu quero mais estudos de cor de pele esses bem mais pigmentados, né vocês percebem? aqui eu fiz até a gravação tonal pra saber qual tom de transparência e opacidade eu tava usando estudos de flores com mancha também esses aqui eu fiz pra divulgar a oficina de flores e folhas do ano passado tem um timelapsezinho no Instagram também mais estudinhos de flores com mancha uma coisa bem fluida, bem úmida o girassol que a Julia Pinto finalizou com o Nanquim também essas duas páginas aqui são as minhas favoritas isso aqui foi quando eu ganhei esse kit de aquarela aqui neon da Sakura Koi foi o pessoal da N-Office que me mandou e aí é um estojinho assim, ó e aí todas essas cores aqui são cores neon e aqui são metalizados eu não curti muito os metalizados não pra ser sincera mas os neons são incríveis e aí eu testei aqui nessa página do foguete esses neons e aqui eu acho que vocês vão ficar bem curiosos pra saber o que são esses brilhinhos aqui né, ó brilhinho de perto quando a luz baixa é que fica mais evidente, né mas aí pra fazer esses glitterzinhos aqui do plano de fundo eu usei esse material aqui super tecnológico chamado esmalte de unha vencido vencido e é basicamente você passar por cima você passa deixa secar e aí pronto legal, né aqui os estudos de girassol que eu fiz pra essa última turma do curso de aquarela também experimentando várias cores tons quentes tons frios e aqui na hora da aula eu mostrei pra eles algumas maneiras de finalização né, de acabamento né, de acabamento então tem com posca tem com canetinha de ponta fina tem com caneta bique lápis de cor um monte de coisa aqui foram alguns estudos e tal do final e tal do final então eu acho que ganhei de fato alguma coisa, né no fim das contas aqui foram estudos de perfil e aí eu queria experimentar umas técnicas fazendo mais vermelhinhos nos narizes e tal usando tons de pele diferentes também aproveitei pra experimentar algum tipo de acabamento e eu adorei esse aqui que eu fiz usando o nanquim no cabelo preto né, porque fica esse reflexo meio acinzentado achei bem bonito e aqui foi pra postagem que também tá no blog sobre materiais brancos pra acabamento na aquarela então tem posca tem caneta carvão tem um monte de coisa vou deixar o link também pra vocês ainda naqueles estudos material branco e essa página aqui eu fiz pra experimentar as diferentes cores de caneta posca que eu tenho em casa e aproveitei pra experimentar algumas texturas também diferentes nas folhas acho que o legal do sketchbook é que ele é um espaço pra você de fato fazer experimentos então uma coisa que você tá com medo de fazer na sua peça final digamos assim você pode usar o espaço do sketchbook sem medo porque esse é o espaço né enfim que você tem pra experimentar essas gaivotinhas aqui que são as que eu usei pra fazer a cartela de adesivos inclusive eu fiz pra experimentar tanto com a apresentação de branco na aquarela vocês vão ver que aqui por exemplo tem mais amarelo aqui já é um pouco mais cinza e azul também fiz pra experimentar acabamentos com o pincel e com o nanquim inclusive também sem acabamento nenhum né e aí a última página tava com muita vontade de desenhar doces e pintar doces e aí eu fiz um dos maiores desafios aqui pra mim foi preservar o branco então quando eu fiz esse docinho aqui que eu consegui deixar essa essa faixa de luz branca pra mim foi um grande vitória e é isso gente ficou meio longo mas eu espero que vocês tenham gostado vocês percebam que eu não tenho muita experiência de fazer esses vídeos então perdoem aí qualquer coisa e me contem se vocês gostaram se vocês queriam ver mais alguma coisa desse tipo por aqui tá bom obrigada gente tchau tchau